Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E olha só, vamos me candidatar a uma eleição, se eu ganhar eu te pago 1.500 reais. Coloca nos comentários, você votaria em mim? Cara, foi isso que o político fez, cara. Assim, a gente já viu político que promete aumento de benefício, bolsa não sei das quantas. Meu professor de história da minha época, coisa de quantos anos atrás? 20 anos atrás, né? Falou que existiam tempos em que as pessoas não tinham dinheiro pra comprar sapato, e daí o político chegava lá, ele dava um par do sapato, né? Um, tipo o esquerdo, e se ele ganhasse a eleição, depois ele voltava e dava o direito, né? Então, assim, a gente já viu vídeo também na televisão, né? De... o político foi pego literalmente dando dinheiro, entregando bolinho de dinheiro pras pessoas, né? Então ele entrava lá numa salinha, o vereador, o candidato a prefeito, não lembro bem o que era, mas era de uma cidade pequena, daí o pessoal fazia fila do lado de fora da casa, daí a pessoa entrava lá no quartinho, Ah, o que você tá precisando? Ah, tô precisando aí reformar minha casa, não sei o que. Ah, tá, beleza, ele pegava 500 pau, dava assim na mão da pessoa. Ah, e aí, o que você tá precisando? Ah, tô precisando de um remédio, não sei o que, ah, tá bom, daí dava outro bolinho de dinheiro. Já viu isso, eu já vi isso acontecendo, já passou na TV brasileira, só que 1.500 reais, se o cara ganhar, pra toda uma população, e falando de um país todo, eu nunca vi na minha vida, e eu acho que você também nunca viu, eu acho que nunca aconteceu um negócio desse. Olha isso aqui, o candidato a primeiro-ministro da Tailândia, e chefe da oposição ao governo, o Sherat Travis Schwarzenegger, ele prometeu um airdrop equivalente a 300 dólares, que dá 1.500 reais, na verdade é na moeda local isso, né, o nome esteveu com a local, para cada cidadão no país, caso vença as próximas eleições. Ele disputa acirradamente o pleito, marcado para maio, tendo cerca de 46% de intenções de voto, na pesquisa mais recente. E segundo reportagem, ó, peraí, isso na pesquisa mais recente, 46%. E daí, na última quinta ele ainda falou, depois de ter o resultado de 46%, ele falou assim, ó, se eu ganhar 1.500 reais pra cada um, 300 dólares pra cada um. Ô louco. Segundo a reportagem do Coindesk, o airdrop seria no valor de 10.000 Thaibat, que é uma stablecoin atrelada à moeda local. Não ficou, não ficou nas falas do político como as moedas seriam cunhadas. Mas eu não duvido que ele venha fazer isso, não. Em 2021, o Banco Central Tailandês já declarou o Thaibat como uma moeda ilegal, e críticos da manobra afirmam se tratar de um truque de marketing que pode prejudicar a economia do país. Eu tenho certeza que sim, porque... Gente, o governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro. O Estado não faz dinheiro. O Estado é improdutivo. É um sanguessuga. É uma máfia asquerosa. Não é só aqui no Brasil, não é só na Tailândia. É no contexto geral isso. Você paga pra ter saúde, segurança, transporte e educação, e normalmente, você usando ou não, você tem que pagar isso aí, né? Em alguns lugares existem aí exceções, mas... O Estado, ele não tem dinheiro. Toda vez que ele precisa fazer alguma coisa, ou ele pega do imposto que você já pagou, ou ele imprime mais dinheiro. As duas opções geram problemas pro país, né? Primeiro, se ele cobra imposto mais caro, as pessoas ficam mais pobres. Se, porventura, ele aumenta, se ele imprime mais dinheiro, por consequência, gera inflação no país, de novo as pessoas ficam mais pobres. Então, ele só vai pegar o dinheiro das pessoas e dar pras pessoas. Seria melhor ele falar assim, ó... É... 1.500, né? Eu vou dar um desconto no imposto de 1.500 reais, né? Ou 300 dólares no ano. Ah, mas eu pago só 10 dólares por ano de imposto. Então, você vai ter desconto aí até o fim da sua vida. Eu vou parar de cobrar imposto, né? Sei lá, alguma coisa assim, porque... Que viagem é essa? Não, você me paga o dinheiro, daí depois eu te dou o dinheiro de volta. É mais ou menos isso que o cara tá fazendo, né? É cada uma que me aparece. Putz grila. Eu vou parar de cobrar imposto, né? Eu vou parar de cobrar imposto, né?